Ao palco do Clássico desta noite, o repórter Juno César está no estádio Heriberto Wilson. Todos os cuidados sendo tomados, inclusive a questão segurança. Juno, boa tarde. Uma ótima tarde a você, João Paulo Mestre, a todos acompanhando o nosso BG Cris. E uma movimentação bastante intensa aqui no estádio Heriberto Wilson. Nada, Miranda, logo atrás de você, é até importante mostrar para vocês verem. O pessoal da Barros Tigres já está preparando aqui os carrinhos para o pessoal passar e começar a colocar as faixas aqui no estádio. Claro, para fazer uma linda festa para os torcedores que vierem para cá. Mas se tem uma linda festa, se teremos aí um público de quase 20 mil pessoas, tem que pensar também na questão da segurança. Estou ao lado do comandante do nosso batalhão da Polícia Militar, Tenente Coronel Sartor. Tenente Coronel, como é que se pensa um evento como esse? Boa tarde. Boa tarde, boa tarde, João Paulo Mestre. Boa tarde a todos os telespectadores. Na verdade, o planejamento já começa há mais de 30 dias, com as correções, com os feedbacks das outras partidas. E essa é uma partida bastante sensível para a questão da segurança pública. E a Polícia Militar já vem preocupada, se organizando, em sintonia com o Crisium Esporte Clube, que está sendo um grande parceiro da Polícia Militar na questão da segurança pública também, há mais de 30 dias. E viemos fazendo alguns ajustes com o tempo. E agora, na tarde de ontem, iniciamos realmente a operacionalidade desse planejamento que foi executado. Iniciado com a escolta dos jogadores do Grêmio, se prolongando por toda noite, toda madrugada, não só no hotel onde estava a delegação do Grêmio, mas também nos arredores do Heriberto Wilson. Durante essa noite, essa madrugada, já recebemos torcedores também, oriundos do Rio Grande do Sul, da torcida do Grêmio. Já fizemos contato, realizamos contato para organizarmos a escolta desses torcedores para o Heriberto Wilson. E também temos a preocupação com todos os torcedores visitantes que vão vir para a Crisiuma, para que consigam vir com segurança. Então, a Polícia Militar está preparada para realizar a escolta, não só dos jogadores, mas também dos torcedores do Grêmio, para depois também que retornem com segurança aos seus lares. Temos um policiamento todo especial na divisão de torcidas, nos arredores, no perímetro aqui, nas cercanias do Heriberto Wilson, para garantir que todos os torcedores do Crisiuma também venham com segurança. Vão ter várias modalidades de policiamento espalhadas por toda a região. Planejamos e solicitamos um apoio, inclusive, do policiamento montado de Florianópolis, tendo em vista que a cavalaria, os conjuntos de cavalaria, se unirão aos nossos conjuntos de cavalaria aqui, por terem também um deslocamento mais rápido, uma visibilidade muito mais ampla do que o policial a pé firme, e também, caso seja necessário, alguma intervenção de tumulto consegue chegar com maior celeridade. Então, teremos esse apoio, além do policiamento do batalhão de choque, que nos apoiará, em caso de necessidade, nas nossas escoltas, mas também no policiamento do interior do gramado, na segurança do trilho de habitagem e dos jogadores. Tá certo, então. Esse é o nosso comandante do batalhão da Polícia Militar aqui de Crisiuma. Um recado importante, ao redor do estádio, algumas ruas estarão fechadas. Fique de olho na sinalização. E você, torcedor, que vem até o estádio Heriberto Wilson, evite camisa de outro time. Você está na torcida do Crisiuma? Vem aí com uma camisa preta, amarela, ou a própria camisa do Crisiuma, para evitar algum tipo de confusão. Volto com você aí no estúdio, João Paulo Messer. Grande expectativa para a partida. Obrigado, Juno. Obrigado, comandante. É uma expectativa muito especial de toda a torcida carvoeira, não é mesmo?